Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante do Botafogo de futebol e regatas, galera, passando aquela ressaca da eliminação da Sul-Americana. E agora sim, vamos voltar ao nosso principal foco, que é o título do Campeonato Brasileiro. Beleza? O Botafogo está planejado, o Botafogo está esperando por 28 anos esse título e eu acho que uma boa parte da torcida entendeu. Primeiramente, quero parabenizar a torcida do Botafogo por mais de 300 pessoas de madrugada no Rio de Janeiro foram lá recepcionar a torcida do... A torcida não, né? O time do Botafogo dá aquela força, porque tem muita coisa ainda para acontecer neste ano, nesta temporada. E vamos fortes! Esqueçam o time da Sul-Americana, tá? A nossa raiva, a nossa dor, a nossa... Ficou ontem. Hoje, página virada, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Por falar nisso, galera, Rizek, Rizek, aponta a dificuldade em ganhar dois títulos simultâneos. Mas diz, é um pecado o Botafogo ser eliminado. Comentaristas, vê eliminação do Botafogo na Sul-Americana como algo superado. Tem coisa muito maior para ganhar. É esse que tem que ser o sentimento, né? Esse tem que ser o nosso sentimento. Essa é uma opinião minha, tá bom? Pessoal, Vasco negocia com o Botafogo para mandar o clássico contra o Fluminense no Nilton Santos. E, ó, temos uma notícia do Tiquinho Soares. Notícia não, informação é... Tiquinho Soares, joga sábado ou não? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Canal do Anderson Mota. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente se encontra merda. Fala, torcida do Fogão! Todo mundo aqui conhece a Perimete, que é patrocinadora oficial do Botafogo. Agora a Perimete também é parceira aqui do canal Dona Somota. Vamos lá, dá uma olhadinha no site aí. É uma casa de apostas, patrocina o Botafogo e você pode ganhar até o dobro. Como assim? Entra no site, se cadastra, coloca o seu número de telefone, o cupom, você vai escrever MOTA, M-O-T-T-A. E o primeiro depósito, a partir de R$50 até R$1.500, você dobra. Colocou R$50, vira R$100, colocou R$1.000, vira R$2.000, colocou R$1.500, R$3.000. Aí sim, você pode começar a apostar e fazer sua fezinha em qualquer esporte, beleza? A Old é muito interessante, pode fazer múltiplas apostas, Perimete e lógico, né? Você pode apostar no nosso Botafogo, que está dando bom, hein? Então, galera, Botafogo, Perimete e canal do Nerson Mota, uma parceria de sucesso. Vamos para o vídeo? Meus amigos, se inscrevam na Parimete, beleza? Mais tarde, tem aquela apostinha. Ontem não deu, ontem o Botafogo não nos ajudou. Mas hoje tem mais uma aposta aqui no site da Parimete. Cupom MOTA. Vamos começar logo por isso daqui. Vasco negocia com o Botafogo para mandar clássico contra o Fluminense no Nilton Santos. Vasco e Fluminense, no dia 16 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro, pode ocorrer no estádio Nilton Santos. O Clube Cruz Maltino tem negociação com o Botafogo, segundo informações de Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, do SBT. Na 23ª rodada, no mesmo dia, o Botafogo jogará fora de casa contra o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. O Vasco está impedido de jogar em São Januário com o torcida e não deve brigar com o Flamengo e o Fluminense para utilizar o Maracanã, que está em processo de reforma do gramado. O Maracanã só vai abrir para a final, para o jogo contra o Flamengo e São Paulo. Então, estará fechado. Então, o Vasco não tem onde jogar. São Januário e a Justiça não está reabrindo. Então, o Vasco está negociando para jogar no Nilton Santos. É um dinheiro que o Botafogo vai ganhar. Vasco é um parceiro, pelo menos entre diretorias. O Botafogo se dá bem com o Vasco. É um parceiro desde o Campeonato Carioca. Eu não vejo nenhum problema você alugar para esse jogo, não. É um dinheiro a mais para os cofres alvinegros. Agora, pessoal, Rizek aponta a dificuldade de ganhar dois títulos simultâneos, mas diz que é um pecado o Botafogo ser eliminado. O Botafogo estava forte nas disputas pelo título do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, na temporada 2023. No entanto, a competição continental ficou para trás. Analisada por André Rizek, é um pecado o Botafogo ser eliminado. Porque mesmo poupando vários titulares, mostrou que tinha condições de passar. Acertou em poupar. Mesmo assim, era para estar na semifinal. O que não alcança desde 93. É claro que ganhar a Sul-Americana seria interessante. Mas desde o começo foi um time no Campeonato Brasileiro e outro na Sul-Americana. Ainda com Luiz Castro, que estava 100% no Brasileirão, no Newton Santos, não ganhou de LDU e Magalhães em casa. Com Bruno Laje, empatou com defesa e justiça. Aliás, no Rio, que perdeu a vaga. Mesmo com o time misto, criou muitas chances para encaminhar a classificação. Só empatou e lá perdeu o segundo jogo. O jornalista ainda fez um levantamento que mostra que seria difícil o Botafogo ser campeão duas vezes no ano. Não quero passar pano para eliminação. Não tem nada positivo nela. Só o fato de ter o foco 100% no Brasileirão. Nosso calendário é difícil. É difícil ganhar pontos corridos e outro torneio grande simultâneo. Apenas Cruzeiro em 2003, Flamengo em 2019 e Atlético Mineiro em 2021 conseguiram. Com o detalhe, que em 2003 a Copa do Brasil foi bem antes do Brasileiro. Simultaneamente, só duas equipes conseguiram. Para vocês verem como é difícil disputar 38 rodadas e ter sucesso em outra competição. Existe grande elenco e grau de concentração muito forte. O Botafogo não conseguiu fazer isso. Tem peso grande de falta de títulos. Desde 1995 está sem uma grande conquista. Fica soltinho no campeonato. A diferença é muito confortável. Vamos debater por ambos que poderia ter avançado na Sul-Americana. Mas isso deixa recado claro que é exceção. E a regra é o Brasileirão é uma competição simultânea. Cara, ele está falando de um Flamengo de 2019 que começou a ser montado em 2015. Está falando de um Atlético Mineiro de 2021 que começou a ser montado em 2018. O Botafogo está sendo montado há um ano. Então tem essa diferença aí. Eu quero lembrar que o Flamengo ficou de 2015 a 2019 e não conseguia ganhar nada. O Atlético Mineiro também não conseguia ganhar nada. O Botafogo no seu segundo ano de safra já pode ser campeão brasileiro. Já pode, não vai ser campeão brasileiro, se Deus quiser. Então é hora da gente apoiar. Meus amigos, cinco segundos para deixar o seu like. Partiu? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 35 mil inscritos. E deixe o teu like, o seu joinha. Ajuda no engajamento do canal. É através do seu like que mais botafoguenses têm acesso ao canal do Anderson Morta. Agora, olha só, comentaristas veem a eliminação do Botafogo na Sul-Americana como algo já superado. Tem coisa muito maior para ganhar. Sem motivo para lamentar. Assim, os comentaristas do programa Linha de Passos do ESPN analisaram a eliminação do Botafogo na Sul-Americana. O Glorioso, que mais uma vez atuou com time misto, agora poderá focar 100% no Campeonato Brasileiro, onde é líder isolado em uma campanha histórica. Confirmando o título do Botafogo, que é uma tendência muito forte, todo esse dilema evapora. Ninguém vai lembrar do que aconteceu hoje. O Defensa e Justiça é um time muito bem treinado. É normal que o Defensa, esse jogo, valesse muito e para o Botafogo tivesse valor mediano. O Botafogo está agindo desta maneira. O time não permite que ninguém compita com ele nesse momento de título de Campeonato Brasileiro. A tendência é até aumentar essa vantagem. Rapaz, sabe quem falou? Vitor Biner. Olha, olha o que debochou do Botafogo no início do Campeonato. Era evidente e normal que esse time caísse de produção na Sul-Americana. Dadas as escalações. Na média, o Botafogo vinha escalando dois, três titulares. Hoje foram mais. Acredito que o Bunolage esteja triste. Os jogadores estejam chateados. Não vou dizer que o Botafogo se livrou de um incômodo. Mas ao contrário de qualquer outro clube que fosse eliminado. O time tem motivos para ver o lado bom, diz o Jean-Odi. Já o Leonardo Bertozzi também considerou a correta decisão do Botafogo de priorizar o brasileiro. Quando você abdica de ter o seu melhor contra um bom adversário que conquistou a competição recentemente, você tem que estar preparado para um resultado ruim. Acho que o Botafogo tomou as decisões corretas em relação à escolha dos jogadores. Talvez poderia ter tido um time um pouco mais forte no primeiro confronto. É o que a gente fala, né, gente? Cara, nós estamos trazendo um feedback da imprensa de São Paulo. É, é da imprensa de São Paulo. Só que nós somos botafoguenses, cara. Nós não conseguimos entender essa situação, né? Mas aos poucos a gente vai começando a ouvir. Começando a ter uma outra opinião sobre isso. Então, sim, a coisa maior para o Botafogo ganhar esse ano. Agora, galera, Tiquinho Soares. Olha só como é que anda Tiquinho Soares. Cara, o Botafogo não fala nada. O Botafogo não fez um vídeo do trem nessa semana. Vocês repararam isso? Não teve nada até agora? Galera, é semana de clássico. Né? Botafogo não está falando muita coisa. E uma fonte me confidenciou e autorizou eu falar isso. Tá bom? Ah, está falando coisa que não era para falar. Calma. Autorizou. Né? Porque também não tem nada de mais. Tiquinho Soares tem feito seus treinos normais. Porém, é uma transição que ele tem feito no campo. Ele tem treinado normalmente no campo. Só que ele ainda não treinou com o time. Perfeito? Tá? Segunda e terça. O time treinou focando. Principalmente terça, né? Focando o jogo de ontem, tá? O Tiquinho fazendo uma preparação à parte. Hoje, regenerativo. Amanhã, sexta-feira, é o único treino para o jogo contra o Flamengo. Se o Tiquinho aparecer e treinar com os jogadores normalmente, ele tem totais condições de ser relacionado. Titular Anderson, acho difícil. Tá? Mas pelo feedback que eu tenho, o Tiquinho está clinicamente recuperado. Recuperado. Tá? Mas amanhã é o dia D. Para saber se o Tiquinho vai ou não vai para o jogo. Ele está treinando normalmente. Não com o time. O time não estava aqui. Tá? Mas com uma galera que não foi relacionada. Com o time Sub-23. Ele tem feito os treinos dele. Só que o Botafogo não está filmando. Não está dizendo. Há uma grande possibilidade do Tiquinho ser relacionado, sim. Tudo vai depender do treino de amanhã. Agora é torcer para o nosso artilheiro, pelo menos, ficar no banco um pouquinho. Galera, hoje, às 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota. Antes, só sinta um pouquinho do acolhimento, do abraço da torcida do Botafogo para esse time. Meus irmãos de camisa, fiquem aí com o restinho da torcida. Grande abraço, saudações, avi-negras. E, ó, fui! Valeu, galera! E, ó, fui! Vini de Ká, Vini de Ká, Vem o nosso amor!